Neste domingo, o animal abre o jogo. Edmundo, o artilheiro do brasileirão, revelando o início da carreira, as atitudes polêmicas, os planos para a seleção e as oportunidades. Eu praticamente acho que todo mundo tem a sua oportunidade a estar assim. Edmundo, no deles e delas. Apresentação Liliana Rodrigues e Regina Marcondes Ferraz. Neste domingo, logo depois do Mesa Redonda.